Na manhã dessa terça-feira de 8 de junho, acompanhando os trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Palmas, agora vamos falar com o vereador Daniel Nascimento. Vereador, hoje o senhor apresentou um projeto de lei ao qual foi aprovado pelos pares aqui na Casa de Leis. O senhor pode falar para a gente sobre esse projeto? O que nos motivou a trazer esse projeto à Casa de Leis foi justamente ver as pessoas em momentos como que nós estamos vivendo na pandemia desesperadas. Pessoas que não sabiam o que fazer e o que seria do futuro. E chegando às igrejas, como tivemos em muitos municípios e estados, as igrejas tiveram que fechar as portas devido a decretos. E a gente sabe da importância da religião, principalmente das igrejas, junto ao poder público, que tem contribuído para a melhoria e avanço da nossa cidade. Por isso nós trouxemos esse projeto, para que quando as pessoas chegarem até as igrejas, elas possam adentrar e ali ouvir uma palavra, receber uma oração, ter aquele momento com Deus que vai trazer e proporcionar a ela uma força espiritual e dar a condição de ela superar qualquer momento difícil. Fiquei muito feliz porque os nobres pares aprovaram aqui nessa Casa de Leis esse projeto. A gente sabe da importância e vê o quanto cada par que está aqui dentro, eles se preocupam com as pessoas, porque tornando esse projeto, aprovando esse projeto, possibilitou às pessoas que estão sofrendo e precisa desse apoio chegar até a igreja. Vereador, para fechar, como o senhor avalia nesses últimos meses o trabalho desempenhado, tanto aqui o Legislativo e o Executivo Municipal? Eu avalio um trabalho positivo. Cada dia a gente tem trabalhado para avançar, para contribuir junto à nossa gestão, que é a nossa prefeita ciente, e fazer com que o nosso município possa crescer cada vez mais. A gente, claro, tem visto a pandemia, tem as dificuldades devido a esse momento, mas dentro daquilo que nós estamos fazendo, temos contribuído e tem sido um momento muito importante e um avanço para esse momento. Falamos com o vereador Daniel Nascimento, hoje aqui na Câmara de Palmas, o qual apresentou esse projeto de lei, a qual foi aprovado, que torna essencial a atividade religiosa em tempo de calamidade. A Câmara de Palmas, o qual apresentou o respeito? Legenda Adriana Zanotto